Vídeo de hoje no Rods Online, eu e minha amiga Clara Lima vamos falar sobre Sebastian Bay, sua trupe e sobre o Slave to the Grind. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever e para você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. Hoje eu e a Clarinha vamos falar sobre Skid Row, vamos falar sobre Slave to the Grind, mas antes eu vou pedir para você deixar aquele like maroto para a gente. Já vou pedir para você comentar, assiste o vídeo primeiro e depois você comenta, mas eu já vou pedir para você comentar para você não esquecer. E lembrando também que o Rods Online agora está no Spotify, então você que gosta aí de ouvir um podcast, você que gosta de ouvir o Spotify quando você está indo para o trabalho, quando você está tomando banho, lavando a sua louça, lavando a sua roupa, você pode botar lá o Spotify Rods Online e esse vídeo de hoje em breve vai para o Spotify também. Bem, Clarinha, e aí? Slave to the Grind, Skid Row, foi lançado em 1991. Me diga aí, me diga aí, o que você acha aí de... É 11 de junho, né? Eu acho esse disco uma obra-prima, é meu favorito do Skid Row, embora o primeiro também eu ame. E o que falar dele? Muitas das melhores performances do vocalista estão nele, é um nível de elaboração, de arranjo, a maturidade da banda em termos de sonoridade, muita coisa boa, muita coisa. E até de letras, né? Tem uma diferença grande aí das letras, do teor das letras do disco de 89 para o Slave to the Grind, né? Com certeza, eles pegaram uma abordagem bem variada de temas, né? Tem tema político, tem uma coisa sentimental, tem sobre drogas, tem sobre... Tudo com um espectro muito grande, eu acho que não tem duas músicas sobre o mesmo assunto, na verdade, né? Você falou, eu acabei lembrando, eu assisti na época que o Slave to the Grind foi lançado, né? A época áurea da MTV, uma entrevista, na verdade não foi bem entrevista, lembra que tinha um programa na MTV que era... Eu não lembro como é que chamava, se era MTV News, era um negócio, MTV Noir, um negócio assim. Isso. E aí eles comentavam, pegavam matérias da MTV americana e jogavam aqui, né? Botavam, legendavam alguma coisa, tinha umas que eles só jogavam as imagens e aí o próprio apresentador fazia os comentários ali em cima. E aí eu lembro que teve uma do Rachel Bolland que ele falava que as letras do Slave to the Grind estavam muito mais maduras do que o álbum de estreia, né? E que as letras do Slave to the Grind fariam as letras do álbum de 89 parecerem como se fossem história de carochinha. Eu acho justo esse comentário, porque o primeiro disco trata muito de umas letras assim... Aquela coisa da diversão do hard rock, de esquecer os problemas e se distrair, a maior parte, né? Claro que tem excessões. E a segunda já traz coisas mais introspectivas, né? A gente tem na Darkness Room, que é sobre abuso infantil. Sim. A gente tem a Wasted Time, que é sobre uso de drogas, né? Que tem boatos de que foi para um astro aí. Não tive nada, né? Isso. Que estava tendo problemas sérios, né? E foi meio que uma chamada. A letra é dedicada a ele, né? Pois é. Tem Quicks and Jesus, tem Slave to the Grind, tem Monkey Business, tem outros temas, né? Sim. Assim, sobre amor não tem nada, né? Mesmo a Psycho Love, mesmo a Psycho Love não é sobre amor, né? A Psycho Love é uma prostituta que gosta de enforcar os caras na hora do ato. Então é uma música, assim, para toda a família, como o próprio Sebastian fala, né? Cara, olha só. Então, deixa eu só dar aqui umas informações técnicas aqui sobre Slave to the Grind, que foi o segundo álbum de estúdio do Skid Row. Como a Clarinha já falou, foi lançado no dia 11 de junho de 1991 pela gravadora Atlantic Records. Esse álbum aí, ele foi gravado entre 90 e 91, com bom tempo aí também. Processo de composição, de gravação. Aliás, a turnê do Slave to the Grind foi bem extensa. Eles gravaram no New River Studios, em Fort Lauderdale, na Flórida, e também no Scream Studios, na Califórnia, né? Uma parte em cada. Tem aproximadamente 48 minutos e foi produzido pelo Michael Wagner. Certo, Clarinha? Foi o mesmo do primeiro, né? Exatamente. E aí, vale a gente lembrar também que o Slave to the Grind atingiu o número 1 das paradas da Billboard 200, que hoje em dia não sei como é que tá isso aí, cara, mas naquela época isso aí era de uma relevância tremenda. Eles estrearam no número 1 da Billboard, tinha acabado de instalar o sistema de detecção de vendas em que ficava cada loja, tinha uma numeração e eles registravam as compras em tempo real, então estreou no número 1. Exatamente. Já tinham feito shows, né? Porque parece que eles foram convidados pra excursionar com o Gus antes do disco sair e eles toparam, né? Clarinha, você lembra qual foi o primeiro single do Slave to the Grind? Não lembro, qual foi? Lembra não? Cara, eu lembro que quando estreou esse single, também tinha um outro programa na MTV que eram as estreias, cara, e eu vi esse vídeo aí e, cara, fiquei enlouquecido, achei a música mais pesada e me amarrei assim de cara, já me amarrei. Foi a Monkey Business. Eles estrearam o single, ele foi lançado um mês antes do, mais ou menos um mês antes do disco sair, né? E aí, já falando em single, a gente tem, aliás, eu estou com singles aqui, deixa eu mostrar aqui pra galera, a gente tem Monkey Business, deixa eu ver se tá aparecendo aqui. Essa capa é muito bonita dos singles, né? Essa capa aí, né? É, cara, as capas são, esses aqui são os Max Singles. Aí a gente tem o Slave to the Grind. Que, aliás, a versão que foi pro disco era a versão demo, né? Ah, é, cara? Não sabia dessa informação. Pelo menos se eu lia, eu não lembrava disso. Eles fizeram uma demo de pré-produção e aí quando foram gravar a definitiva, não curtiram, falaram, não, mas não tá com a energia da demo. Aí acabaram jogando a... Botaram a versão demo. Se você escutar com atenção, tem uma diferença, assim, na qualidade, mas assim, vale, eu acho que vale. Bom você ter falado, vou ouvir. Eu acho que vale, entendeu? Vale a escolha. In a darkened room. Com essa foto eles estão emburrados, né? Tá tudo assim, meio... Temos aqui também Wasted Time, que saiu como demo. E tem, eu não tenho aqui, mas saiu também como single a Quicks and Jesus, que foi o último single a ser lançado, que saiu no ano seguinte. Então a gente teve na ordem a Monkey Business, Live to the Grind, Wasted Time, que saiu em outubro, e na Darkened Room, em novembro. E depois, por último, a Quicks and Jesus. E só não tô enganado, Clarinha, acho que todas tiveram um videoclipe também, né? Tiveram, e também saiu o videoclipe da Psycho Love, né? Que saiu naquele... Ah, verdade. No Roadkill. Isso, saiu no Roadkill. Roadkill, que até em 3D. Pois é, começa VHS com esse clipe. Eu não vi qual é o 3D, sabe? Que fica legal? Eu tenho VHS original, quer dizer, tinha, né? O VHS original. Mano. Cara, aliás, eu não sei nem onde foram... Cara, eu tinha tanto VHS, Clarinha, tanto VHS, que eu não sei nem qual foi o destino aqui. Não, VHS mortada também, né? VHS mortada. É, verdade, verdade. Muita coisa eu recuperei depois, mas esse aí eu tinha o VHS original. E aí também, lembrando que o Slave to the Grind, na sua semana de estreia, ele vendeu 134 mil cópias e ele faturou disco de platina dupla. Pois é. E aí, Clarinha, o que você tem mais a me falar aí sobre o Slave to the Grind? Ah, aquela pintura é do David Birk, o pai do Sebastián, né? O pai do Sebastián, né? Parece que era uma pintura que... Aliás, deixa eu abrir aqui a capinha, que aqui tem a pintura completa. Aqui a gente abriu. Tem a capa da Slave, né? É. O Sebastián diz que quando o pai dele tava morrendo, tava assim, quase morrendo, ele falou, pai, a gente teve um disco em primeiro lugar na Billboard, que a sua obra tá engortalizada. Ele disse que ele tava assim, deu um sorriso, assim. Isso que foi um dos momentos mais bonitos da vida dele, né? E o que mais, Clarinha? O que mais que nós podemos falar sobre Slave to the Grind? O Slave to the Grind, você já falou, né? Eles saíram em turnê com o Guns N' Roses, né? Teve até uma história interessante no primeiro show que eles abriram pro Guns N' Roses, né? E parece que ele socou o irmão do... Do John Bon Jovi? Não, o irmão do Izzy. Ah, verdade, cara. Verdade. Tá no livro, tá no livro. Tá no livro, que ele disse que ele tava assistindo o show do Guns, aí veio um maluco, um maluco aleatório, falou assim, ah... Sentou do lado dele e chamou ele de viado. Chamou ele de viado, assim, do nada. Ele pegou, deu um soco na cara do maluco. Aí, tipo, deu um mó zebra, que ele não sabia que era o irmão do Izzy. Aí, tipo, ele disse que o Izzy ficou andando pelo camarim, assim. Ele olhou e falou assim, pô, esse maluco deve ter feito... Suante, pela reação do maluco. Cara, agora, eu não tava lembrando disso, não, cara. Você falou e aí a história veio aqui na... Vem na cabeça, né? Assim, tem vários episódios, né, do Sebastian... Ser emocional nesses processos todos, né? Inclusive a história do Bon Jovi e tal. Ah, tá de cabeça. E tem uma outra história da tour do Slave to the Grand sensacional também, Clarinha. Que é aquela famosa do Wembley Arena. Que eles foram proibidos de tocar. Get the fuck out. E aí eles receberam... Aí tinha um conselho lá. As caras emitiram uma carta. Mandaram pra eles, né? Que eles não podiam tocar. Porque a música era ofensiva, não sei o quê. E aí o Sebastian Bach vai e me faz aquele discurso. Eles tocaram a música e depois foram banidos. Não sei quanto tempo lá de... Pois é, essa música... Desculpa, continua contando. Não, não, era isso, era isso. Eles foram banidos. Eles tocaram assim mesmo e foram banidos, né? Assim, cara, atitude mais rock'n'roll impossível, né, cara? Foi muito engraçado, né, cara? Tem que ver. Essa música, ela foi proibida, né? E tem versões americanas que saíram com uma música no lugar. Chamada Beggar's Day, né? Beggar's Day, é, na verdade. Não saiu Get the Fuck Out. Porque Get the Fuck Out tem uma letra assim... Enfim, não é pra crianças, né? Digamos assim. E vem com... A minha é versão gringa, mas ela vem com o selinho aqui, ó. Dá letras com palavrões e tal, né? Exatamente. E essa versão aqui é gringa. Mas eu lembro que na época parece que você tinha a opção de você comprar as duas versões. E aí a gringa, ela tinha o selinho e aí com a Beggar's Day não tinha nada. Aí você podia... E eu lembro que na época, Clara, eu comprei o... Eu comprei o cassete também. Eu tinha o cassete do Slay to the Grind. Cara, eu tinha tanto cassete original, tu não tem ideia. E aí, o... Eu lembro que quando eu comprei, eu já sabia dessa... Polêmica toda aí por causa da MTV. E aí quando eu olhei que eu vi Get the Fuck Out, eu falei... Caramba, cara, porra. Peguei a versão proibida. Essa coisa do selo, a divisória e parenting, como é que é? Isso chamava mais atenção. É, cara. Porque aí o cara olhava essa porra lá e falava assim... É proibido? Quero esse. Quero esse. O que tem aqui, né? Quero ouvir. Será que é tão polêmico assim? Chamava muito a atenção, né? Ajudava muito a... Ajudava. Acabou ajudando, né? Essa música, ela ficou mais conhecida por isso do que pela música em cena. Ela não é um hit dentro do disco, né? Acabou virando, né, cara? Porque a música, porra, se perpetuou e não saiu, apesar do Skid Row não ser mais a banda que era, mas não saiu mais do set dos caras, né? É. Eu adoro essa música. Eu gosto de cantar essa música, cara. Eu gosto de cantar essa música. A Psycho Love é minha favorita de cantar do Skid Row, de todas. Cara, você vê como são as coisas, né? Eles lançaram a Psycho Love, lançaram o vídeo. Mas, cara, não é uma música que me bate assim? Nunca foi. É. Eu lembro que a Psycho Love foi uma música que eu escutei quando eu não conhecia tão bem Skid Row. E eu ouvi e falei assim, caraca, esse cara é absurdo. Que música é essa, entendeu? Porque ela tem uns saltos, assim, do grave pro agudo, que te dão um susto. Mesmo que não seja a sua favorita, você ouve e você respeita o cara. Você fala assim, opa, esse canta, né? Clara, quais são as suas faixas favoritas de Slave to the Grind? Minhas faixas favoritas? A Psycho Love seria a número um. E na Darknet Room também é a favorita. Eu gosto de Get the Fuck Out. Cara, esse disco meio que vai tudo, né? Quase tudo é escolhido. É difícil escolher o que não é favorito aqui, né? Slave to the Grind. Muita música. Cara, Wasted Time eu adoro, mas é uma música que me dá uma certa dor de cabeça, porque na hora de cantar ela, por exemplo, que eu tenho uma banda tributo à Skid Row, ela é uma música que dá muito trabalho, tem muito vocal. Ela tem muita camada vocal, né? É uma música que dá trabalho pra acertar, sabe? Olha, cara... Eu gosto de ouvi-la. Vou te falar, eu... Aqui eu vou dar uma misturada aqui no clichê e no não clichê. Eu gosto muito da Wasted Time. Gosto muito de Monkey Business e Slave to the Grind, que saíram como single também. São músicas presentes no set. Agora, eu gosto muito da Riot Act e da Mudkicker. É mesmo? Acho foda, acho foda essas duas. Ah, e outra também, ó. Que eles... Pelo menos eu não lembro deles terem tocado. Eu lembro que o Sebastiambá tocou naquele... Até eu te mandei o link daquele show lá no Whiskey A Go Go, que ele toca na íntegra, né? Mas a Liv e Nona Chang Gang, eu acho sensacional essa faixa, cara. Mas... O disco inteiro é bom. É mais fácil eu falar das músicas que eu acho mais fracas, que é a Creep Show e a Psycho Love. Que são as que eu gosto menos. Mas a Psycho Love é fraca? Não, moleque, eu acho fraca. São as que eu gosto menos. Eu gosto do disco inteiro. Mas se eu tiver que destacar, acho que eu gosto menos, seriam essas duas. Agora, o disco inteiro é bom e essas que eu te destaquei eu acho sensacionais, cara. Acho foda. Pois é. Mas fala aí da performance do Sebastiambá, Clarinha. Sua análise técnica. Da performance dele no disco? Sim. Eu acho sensacional. Eu acho esse disco, assim, pra vocal, assim, pra tudo dentro do hard rock. Eu acho uma obra de arte esse disco. Eu acho uma obra retocável. E eu acho que em termos de vocal, parece que foi tudo feito com muito esmero, muito cuidado, muito perfeccionismo. Você vê que, você escuta e tá tudo assim, a colocação, a textura, a parte interpretativa, tá assim, realmente, tá num ápice de performance, assim. Eu acho que, inclusive, isso quando a gente ouve ao vivo, quando o disco é tanto assim e a gente ouve ao vivo, que é uma coisa diferente, né? Porque o ao vivão, o cara tá ali fazendo e pá. Quando você grava, você faz. Você grava uma, você recorta, não sei o quê. O ao vivão vai tudo direto. O povo reclama. Porque, né? A galera não entende muito isso, né, cara? Que no estúdio, o cara pode pulir aquilo ali até não poder mais, né? E ali ele tá... Porra, é a melhor performance que o cara consegue chegar. E dificilmente o cara consegue reproduzir isso aí ao vivo, né, cara? Na raça mesmo, né? Old school. É porque o disco é um produto produzido, né? Então, tudo tá... Tudo tá... Tudo tá arrumadinho. Ao vivo é vida real. Foi, foi. Foi, não foi, não foi. Se o cara... Eu acho que tem... Pô, Clara, eu acho que tem... Aí você vai poder até avaliar melhor, mas eu acho que tem um diferencial aí, que é o seguinte. Essas músicas aí, elas foram compostas pra voz do Sebastião. Sim, sim. Foram todas trabalhadas em função disso, diferente do primeiro. Que é uma coisa que ele até reclama lá no livro. Ele fala que ele mudou muita melodia, muita coisa. Que ele queria os créditos. Ele queria ganhar os canais mesmo. Tu não escreveu nada? Tava tudo escrito, letra e música. Tu quer ganhar dinheiro? Tu lembra disso? Eu não lembro dos motivos, mas eu sei que ele tem pouca autoria nesse... Eu não digo nem no Slave to the Grind, não. No Slave to the Grind eu sei que tem algumas coisas aqui que são assinadas por ele. Mas eu lembro que no primeiro, quando ele chegou, já tava tudo pronto. Já tava tudo pronto. Se você ouvir as versões do Matt Fallon, que era o vocalista antes dele, tem um monte de coisa que é diferente. Tem umas linhas melódicas que são diferentes. E aí o Sebastião Bá reclama que quando ele entrou, que ele mudou muita coisa. E aí ele queria que botassem o nome dele nos créditos. Não, meu irmão, tá maluco, cara? Já tá tudo escrito já, pô. A música já tava pronta. Aí ele, não, mas eu mudei as melodias. Não, não, meu irmão, não vem com esse migué, não. E aí não tem nada dele no primeiro. É, mas é porque depende de como a banda considera a autoria, né? É. Às vezes o cara considera o autor o cara que criou o esqueleto daquilo e transformou a maior parte. E que um detalhe ou outro, um solo, pra ele não conta. Depende de como é acordada essa autoria dentro da banda, né? Olha, já que a gente falou aí de autoria, né? De autores. Então vamos lá. Basicamente, o Rachel Bola e o Snake, eles assinam todas as faixas. Isso. E aí a gente tem aí como adicional o Sebastião Bá na Slave to the Grind. Ah, mas na Slave que ele compôs junto, né? Eu acho que só, cara. Não, tem nas duas últimas também. Na Mudkicker e na Wasted Time tem assinatura do Sebastião Bá também. E aí temos aí na faixa Creepshow, Rob Fuso e Scotty Hill. E na Mudkicker tem também o Scotty Hill. Na Mudkicker não tem o Snake, mas tem o Scotty Hill. O resto... Ah, e a música Cycle Love, o Rachel Bola escreveu sozinho. Ah, sei. É, foi só assim. Então, basicamente, o Rachel Bola, ele tá em todas as faixas. O Snake, ele só não está na Mudkicker. É isso? É isso. E o Rob Fuso e o Scotty Hill, eles estão somente na Creepshow. E o Sebastião assina três faixas. Na verdade, o monopólio das composições ali sempre foi o Rachel Bola e o Snake, né? Que são os donos da bola. Ah, o duplo era essa, né? É. Ah, quem começou empreendendo foram os dois, né? Clarinha. Os tefes ali dentro, né? Clarinha, passe aí seus contatos aí. Quem quiser fazer aula com você, passe aí, por favor. O Instagram é limaclara. O Instagram de canto é limaclara.vocalcoach. E tem a minha banda, que é o Wild Guns, o Wild Underline Guns também. Que é um tributo ao Skid Row. Sim, a gente faz tributo ao Skid Row. Aliás, você gostou da minha camisa do Skid Row? Sensacional. De onde vem essa arte? Essas fotos? Isso é de onde? Essa arte aqui é de uma... Essa camisa aqui é... Como é que chama quando você manda fazer a camisa? Esqueci o nome. Customizada? Customizada? É, customizada. Podemos falar customizada. Essa arte aqui é de uma camisa oficial do Skid Row. Se chama 300 Gigs. E aí ela tem essa arte aqui, que é tipo um jornal, né? É tipo uma coisa de jornal, assim, né? E nas costas são as datas da turnê. Ah, legal. O Slay to the Grind. Muito bom. E ela funciona no branco, né? Funciona no branco. Eu tenho essa aqui que eu ia botar, mas acabei esquecendo. Maneiríssima. Maneiríssima. Eu vou botar por isso aqui. Então, galera, os contatos da Clarinha estão aparecendo aí na tela pra vocês. Quem quiser fazer aula de canto, procure aí a Clarinha. Vale a pena. Aliás, quem quiser seguir, pode seguir lá. Pode seguir o Rodsonline no Instagram também. Tem aí aparecendo na tela. Tem o link na descrição do vídeo. Clarinha, obrigado mais uma vez aí pela parceria. Obrigado por ter citado aí o bate-papo. Em breve, faremos novos bate-papos. Lembrando a vocês que o Rodsonline está no Spotify também. Se você curte um podcast, acessa lá. Rodsonline no Spotify. Você que está chegando agora no canal, não conhecia, chegou aqui por causa do Skid Row, por causa do Slave to the Grind, vai lá, já se inscreve no canal. E pra você que já é habituê da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto e a gente volta numa próxima oportunidade. Clarinha, obrigado. Um abraço a todos. Valeu!